Estamos aqui na noite desta quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, aqui na L715, nas proximidades do residencial Vale de Pirucaba, bairro de Davos Casuzinhos, onde houve duas vítimas de arma de fogo. Informação diz que estavam dois jovens em uma motocicleta e, a passar aqui no local, foram atingidos por disparo de arma de fogo. Um caiu ao lado da rodovia e veio a óbito. Já o outro saiu correndo e foi pedir ajuda lá no conjunto Vale de Pirucaba. Foi funcionado duas viaturas do SAMU e duas viaturas da Polícia Militar. Está aqui no local para fazer os procedimentos. Assinou também o IC e o ML para fazer os procedimentos. Segundo a vítima que estava aliada, eles estavam vindo da Lagoa da Canoa. Acupem as imagens. Aplausos 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 Aplausos